Aê galera, eu quero dividir com vocês esse momento muito feliz pra mim, de poder ter realizado um grande sonho de um amigo meu, compositor, que tinha o sonho de gravar sua primeira música e através de parceiros aqui a gente conseguiu que ele realizasse esse sonho e eu quero dividir com vocês. Então, apresento pra vocês meu grande amigo e compositor, tchauzinho do povo! Só bebendo pra continuar vivendo, só bebendo, só bebendo e fingir que não tá vendo.